E a mistura de tempo fechado, chuva e feriado fez com que as ruas de várias cidades da região ficassem praticamente vazias nesse primeiro de janeiro. Os poucos que se arriscaram a sair de casa encontraram praticamente tudo fechado. Ao longo de todo o dia, nada de movimentação em Arasatuba. Depois das festas em comemoração ao Réveillon, o primeiro dia do novo ano ficou marcado pela tranquilidade. Por aqui, estabelecimentos fechados e ruas praticamente vazias. No céu, a indicação de chuva. Mas, para quem decidiu iniciar o novo ano diferente, o jeito foi já correr atrás do objetivo. Vamos começar a certa já. Que é o que me faz feliz, me faz bem e dor fina. Precisa, né? Se você ficar só dormindo, como é que vai? Tem que caminhar um pouco. E nem mesmo com o feriado, o seu Álvaro e a dona Nelly abandonaram a tradição. Eles entraram em 2019 tomando aquele santo cafezinho. E, claro, pensando na vida. Tomando um café, esperando a criançada chegar. Daqui a pouco chegam os parentes, os filhos, os netos. Tem muito plano para 2019? Tenho. Passear. Eu gostaria de passear agora. Já trabalhei muito. E eu gostaria de passear bastante. Vamos ver se vai dar certo. 2019 chegou. Com ele, planos e novas metas. Um novo capítulo que nós vivemos juntos, a partir de agora, na esperança de dias melhores. Uma palavra mágica, importantíssima, que o ser humano esqueceu, parece, completamente. Equilíbrio. Paz e equilíbrio. Eu desejo mais amor, mais solidariedade, mais amor para com o próximo, com os idosos. Os idosos estão sendo esquecidos. Ai, estou esperando muita coisa boa. Pelo menos esse povo, né? Melhorar para todo mundo, né? Energias renovadas e muita disposição para encarar mais 365 oportunidades. A gente tem que continuar mesmo o ritmo. Um pouco mais de sorte esse 2019. E o ritmo é o mesmo, não pode perder o foco, né? O que a gente só tem mais é que agradecer mesmo por tudo que Deus faz para a gente todos os dias, né? Esse é um novo capítulo que se inicia? Ah, sim, 2019 vem aí com muita paz, com muita luz, com tudo, com tudo que Deus puder dar de melhor para nós.